Música Categoria, nível 2 musical com evoluções Carta de fundação, 23 de abril de 1985 Cidade, Salvador, presidente, Isa Maria Vice-presidente, Silvana, regente, Washington Institutor de evolução, Oswaldo Institutor de ordem unida, Oswaldo Coreógrafo, Lee Edson Mensagem, uma banda, um som O sonho de todos nós não é somente competir Mas sim participar e aprilhantar o evento Com vocês, com vocês Fanfarra, Serra Vale Em julgamento Música 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 Legenda por Sônia Ruberti